Certa vez, havia um menino triste, sentado ao piano, olhando desanimado para o nada ele estava cansado de ter que estudar tantas vezes a mesma coisa e desanimado por não conseguir tocar aquela música que estudava mesmo tendo se dedicado horas a ela O menino era eu, em meados dos anos 90 E a situação se repetiu inúmeras vezes e por conta disso eu constantemente me perguntava se eu tinha mesmo talento já que tanto se falava de pessoas que tinham talento para a música e ao meu ver, esse talento que todo mundo falava nada mais era do que facilidade para tocar, cantar ou compor facilidade esta que eu sentia, que não tinha de jeito nenhum mas com o tempo eu fui vendo o que dava para tocar piano mesmo com essa dificuldade toda que eu achava que eu tinha e aos poucos eu fui progredindo e com muito esforço passei a tocar coisas dificílimas como isso aqui Então, eu comecei a questionar esse negócio de talento Será que o que as pessoas chamam de talento nada mais é do que a vontade e determinação de fazer alguma coisa? Antes de eu falar, já vai clicando no polegar para cima e inscrevendo-se neste canal Bom, com relação a talento existir ou não eu posso dizer que eu acredito que existe sim mas não do jeito que as pessoas te falam por aí O talento pra mim é uma coisa mais orgânica como por exemplo, cantar bem ter uma voz boa, com uma boa afinação isso pra mim é um talento porque certas pessoas já nascem com isso Aquele ouvido absoluto bem desenvolvido que alguns tem quando a pessoa ouve notas em panelas batendo ou todas as notas de um acorde enorme como este aqui um acorde extremamente complexo este também é um tipo de talento mesmo que seja possível conseguir chegar nesse nível com muito esforço e treino algumas pessoas já nascem com essa habilidade isso é um talento agora, facilidade pra tocar um instrumento isso já não é uma coisa que eu acredito que seja talento exatamente por mais que uma pessoa com um ouvido espetacular faça aulas de piano por exemplo, ela terá que treinar muito como qualquer outra não existe milagre eu já dei muita aula na vida e nunca vi sequer um aluno se destacar por ter uma facilidade natural todos os alunos brilhantes que eu tive eles eram brilhantes porque se interessavam muito e estudavam bastante isso é muito fácil de perceber algumas pessoas nascem com muito mais musicalidade e com um ótimo ouvido e isso é o máximo de adianto que elas podem ter pra auxiliar de alguma forma no estudo do instrumento mas 90% do trabalho até mais, na realidade, uns 99% é igual para todo mundo ou seja, se você quer tocar um instrumento mas acha que não tem talento algum eu tenho boas notícias pra você se interessando bastante e se dedicando muito você consegue tocar a nível profissional como qualquer grande músico agora, se você quiser um verdadeiro facilitador pro seu aprendizado ele estará aqui embaixo na descrição desse vídeo clique no link e conheça a Lord Music Academy lá você terá acesso às minhas aulas especiais e poderá se desenvolver rapidamente com o meu auxílio pode confiar clique e faça agora mesmo os primeiros módulos de graça te vejo nas aulas tchau tchau lordmusicacademy.com lordmusicacademy.com